O futuro começa na educação. E o compromisso da Prefeitura de Vila Velha é cuidar dos nossos alunos. Para o retorno das aulas foram feitas novas adequações, respeitando todos os protocolos de enfrentamento à Covid-19. Diretores, professores, coordenadores e toda a nossa equipe foram capacitados para iniciar o ano letivo de 2021. E o ambiente escolar foi preparado para oferecer uma educação de qualidade e segura. E tem novidade! O ensino este ano será no formato híbrido. Mas o que é ensino híbrido? Ensino híbrido é um modelo didático de aula remota e presencial nas escolas, no sistema de rodízio. As aulas remotas acontecem através da plataforma municipal Escola Taon e Google Classroom. Detalhe, o aluno que não tem acesso à internet poderá comunicar à secretaria da escola e retirar as suas atividades presencialmente. Apesar da saudade, é preciso respeitar alguns protocolos de segurança. O aluno deve evitar apertos de mão, abraços e qualquer outro contato físico. A higienização das mãos com água, sabão e o álcool em gel deve ser feita com frequência. Equipes de limpeza cuidarão de todos os ambientes das escolas. Durante o dia a dia nas escolas, é preciso manter uma distância de pelo menos um metro e meio dos amigos. Os ambientes das salas de aula foram demarcados para sinalizar a prática do distanciamento social. Cartazes e adesivos informativos também foram providenciados. E cada um deve levar o seu material pessoal para não precisar compartilhar. Com essas práticas, evitamos aglomerações e reduzimos o número de alunos nas escolas conforme pede o protocolo. Prefeitura de Vila Velha, uma educação preparada, respeitando os protocolos de segurança.